E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina, você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. Vai para o próximo, vamos lá, a gente busca ele, vai André. Espera aí que eu vou usar a minha voz aqui. Então vai, eu vou ligando essa porra aqui. Caralho, você errou um tiro teleguiado, como isso? É que eu não vi que tinha que ficar vermelhinho para o bagulho ficar louco. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Agora é eu que vou morrer. Vai André, vai André. Vai, 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 sobe essa porra. Isso, Jô, velho, eu não posso levar um tiro que eu vou cair. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Nossa, eu sou muito piloto, puta que pariu. Caralho, piloto demais. Estou aqui. Eu estou indo aí, calma aí, Kroos. Eu sou um bandido tão filho da puta, porque eu escapei da polícia e estou aqui esperando eles me pegarem de novo. Essa polícia está muito tranta, eu sou a polícia do Natal. Seu crime foi dado. Ai, 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 cadê você? Vem cá. Olha o Kroos atravessando a rua, como se nada estivesse acontecendo. Que isso, meu Deus. Nossa, que pouso magnífico, hein? Ô, piloto pra caralho. Vai, para. Ô, mano, eu estou driblando três helicópteros aqui, mexeira. Meu Deus, meu Deus. Nossa, eu matei um piloto ali, mano. Vai explodir. Vai explodir. Sujou, sujou. Ali, ó. Nossa. Ô, foge daqui, mano. Não fica ainda, nós vamos explodir, velho. Bora, gente. Agora eu vou subir tudo. E aí, qual que vai ser o nosso objetivo, então? Pular de paraquedas e... Se mataram a arma. Põe a primeira pessoa e olha para o lado daí. Ficou ativo. Estou orando. Ah, não, caralho. Pode crer, mano. Sujou, sujou. Para com essa porra, hein. Ficado a primeira pessoa no helicóptero. A gente foi sequestrado, André. Fudeu. Fudeu. O bandido pegou o helicóptero agora. Está com uma arma na minha cabeça, entendeu? Vai, vai, irmão. Caralho, velho. Ele roubou o helicóptero, deixa o helicóptero para ele. Roubou. Me deixa lá no motilha, tipo. Tá, peraí. Não, não, pera. Pega tudo, moço, pega tudo. Pode levar, pode levar. Pode levar o helicóptero. Ai, meu Deus. Minha virgindade é sua. Não. Caralho, sério. Será que você consegue pilotar e eu voltar para o helicóptero? Eu estou aqui, ó. Você está pilotando? Estou. Então vem me pegar no ar, Kross. Cadê você? Como assim? Cadê você? Eu estou voando aqui, ó. Não tem como entrar em... Mas você está de paraquedas? No paraquedas. Não, mas aí você tenta... Ó, vamos fazer assim. Kross, Kross. Tendo acertar ele com a hélice no ar. Isso, então eu não estou vendo ele de paraquedas. Quem é o outro ali que está voando também? It's a me. Ih, caralho, é o helicóptero da polícia, velho. Ah, eu estou vendo. Olha agora o desafio. Dois coloridinhas. André, derrubar o helicóptero do paraquedas, hein. Eu não consigo ver o helicóptero da polícia. Eu vou subir a hélice. Eu vou pegar um aqui. Demorou, vem Kross. Estou no desafio aqui de derrubar alguém na base da paraquedas. Eu vou pegar esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Vai. Vai. Não vai, não, senhor. Não parece comigo, não, senhor. Sou trabalhador, sou estudante. Nunca fui na terra errado. Vem cá, Drizzy. Não corre, não. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. É rapidinho. É rapidinho. Olha lá, olha lá. Ele vem. Volta. Volta. Vem cá, Drizzy. Peguei. Peguei. Ai, meu Deus. Caralho, o preto e vermelho sou eu. Ah! Tiff. Ah! Eu acertei. Valeu, falou. Caralho, eu não te matei. Mano, eu te dei 500 tiros, velho. Vem cá, vem cá, patifeira. Ai. É, fim da linha para mim, né? Vem cá, vem cá, patife. Para de rodar, desgraçado. Vem cá. Velho, eu vou derrubar você ainda desse helicóptero com paraquedas, velho. Você não tá ligado. Ai, quase, cara. Caralho, sério. Se eu te derrubar do paraquedas, você no helicóptero, Kroos. Não, vai ser épico. Vai ser épico insano e ousado, cara. Ai, caralho. Não deixei. Os paraquedas é de aço, moleque. Ah, não. Não, alguém me derrubou. Alguém me derrubou. Ah, mostra, mas foi quase, hein, tio. Ai, 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 caralho. Meu Deus. Olha, gravou o helicóptero. Não é? Não deixei a helicóptero, não estou nem aí. Caralho, mano. O clima não está lindo. Cadê no seu coração, velho? Eu peguei a Helena, eu peguei a Helena. Ai, filho da puta, não. Nossa, cadê a Helena? Estou atropelando todo mundo. Eu vou pegar, peraí. Eu vou segurar ele. Eu estou correndo. Oh, filha da puta. Gostoso, né, gente? Caralho. E é isso aí, jovens. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Este foi o penúltimo episódio de Zoeiras com o Dresy e com o Cross. Eu passei o dia inteiro para editarem este vídeo e o outro que são de manhã. Então, se você não viu, vai lá no canal que tem mais um vídeo de zoeira. Os dois estão curtinhos, mas juntando os dois, está cerca de 12 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem desses vídeos de zoeira. Se vocês quiserem mais, é muito importante que você avalie. Beleza, pessoal? E se vocês tiverem ideias de outros youtubers que queiram jogar, além de deixar no campo dos comentários, me mandem também lá no Twitter, twitter.com.br Gamer Patife. Beleza, jovens? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu estou muito feliz com o resultado. E mais uma vez, muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E... Salve.